Olha a surpresa aqui ó, quem tá camuflada, olha, olha, será que é valente? Escutou meu azulão chamada, dí oi meu azulão, olha. Olha, olha. Olha, chega, fica parado aqui no azulão. Olha só que eu tô perto, né? Olha, é comprida, olha. Olha, olha que a bichinha é comprida. Olha, olha. Olha a cobra de sepó, aparece um sepó mesmo. Tchau. 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 Tchau.